O Parlamento do Reino Unido acabou de ratificar em segundo turno a proposta do governo de Theresa May para iniciar o processo de saída da União Europeia. Luciano Júnior. Pois é, foi um dia agitado na Câmara dos Comuns em Londres, que corresponde à Câmara dos Deputados Federais no Brasil. Esse é mais um passo para a conclusão final do projeto, que agora vai para a Câmara dos Lordes, como o Senado Brasileiro, que também deve dar aval à Primeira-Ministra iniciar as formalidades da saída do bloco europeu. Theresa May ficou cerca de duas horas debatendo o tema do Brexit. A imigração foi um dos assuntos levantados nas discussões. Ela disse que certamente a entrada de novos imigrantes deve cair, mas que mentes brilhantes devem ser estimuladas a estudar nas universidades britânicas. Questionada sobre o déficit de mais de 9 bilhões de dólares na balança comercial que ocorreria com a saída do país da União Europeia, segundo a Organização Mundial do Comércio, May preferiu acreditar em bons acordos bilaterais para encerrar a fase de propostas de emendas à lei. Luciano Júnior, de Paris, para o Rede TV News.